então gente olha aqui ó como minha cidade é uma ilha e aqui é uma costa então tem algo em comum né esses canhões antigos na minha cidade também tem né e esses canhões aí apontando ali aqui pra quem vier entendeu olha só aqui pra quem gosta então tá aí vamos andar por aqui porque aqui é tem umas coisas bastante interessante não sei se aqui não sei mais ou menos por onde é que tem umas escadas bastante interessantes eu não sei se eu já passei vamos dar uma olhada quando eu descer por ali nesse lado aqui eu não tinha vindo essas imagens são de agora né não tem essas filmagens eu faço andando né você contempla aí essa beleza né é muito bonito essa cidade ela é vai ter muito conteúdo porque ele é muito bonito vou mostrar elas inteirinha pra você agradecer aí meus inscritos aí as pessoas que estão aí legal eu sou muito grato a vocês aí por ter companhia né se não estaria fazendo os vídeos aqui só pra armazenar vamos dizer assim né lembranças né porque daqui a pouco a gente pode estar em outro país e aí já tem muita coisa registrada mas graças a vocês né a gente tem a gente tem aí com quem compartilha essa beleza ó aqui se desce mas eu ainda não vou por aí tá eu vou buscar as escadas tem por aqui são bastante bonitas aqui você meio que fica sem saber porque é tudo muito bonito tudo muito bonito eu não sei aonde foi que a gente viu essas escadas são umas escadas bastante interessantes né é assim é bastante interessante as escadas e afinal de contas eu vou sair ali num porto pequeno mas aí eu já fiz essas imagens para o canal então eu meio que estou buscando as escadas escadas eu acho que vou encontrar elas agora sim energia positiva porque a gente eu vim de férias e foi nas férias olha só que bonito e foi nas férias que eu vi tive até foto mas aí como foi nas férias né então não sei muito bem eu não sabia andar pela cidade né então não sabia não sei mais localizar de primeira mas eu acho que tá aqui ainda tem ainda tem ainda o aquário que eu vou levar vocês eu não sei se pode filmar lá dentro se não tiver se não pode filmar eu não me interessa também ir agora tá me interessaria ir com meus filhos se não puder filmar ó as escadas acho que as escadas são mais ou menos como esse banco olha que legal entendeu eu acho que algo está me dizendo que que eu tô chegando porque já tem algo colorido aí então você vê que já tem índice né agora tomara que que eu encontre porque se não eu acho que era por aqui é mais ou menos por aqui sim, que eram essas escadas, se não é na ruazinha ali atravessando, tomara que seja aqui, olha só que legal, vai subindo, vai subindo, entendeu, eu acho que é por ali, mas vem comigo olha aí, curte de novo aí essa imagem que já tinha gravado outras vezes aí, a gente vai pegar essa costa aí toda, nossa eu tenho que filmar bastante vídeos para poder pegar onda e fazer minhas atividades, porque o mar está tendo onda e eu não estou, e eu não estou, está fazendo uma temperatura boa e eu não estou indo, porque estou fazendo esses vídeos, encontrei gente, que legal, que legal, encontrei, não só vou filmar, como eu também vou subir, também vou subir, olha só, não é legal, aqui tem vários dizeres, e aí você sobe, e desce, invenção, trailer, e aí eu já sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, é legal, London, Califórnia. London não é Califórnia, desculpa. London é Reino Unido. Que legal, né? Assim não tem tanto umas ruazinhas legais, fazendo um pouco de sol, né? As ruas estreitas, que legal, né? Fica aí com a imagem desses casarões, antigo, e eu vou descer por ali para poder fazer um vídeo. Fica um abraço aí, gente. Tá aí essa imagem pra vocês, ó, desse lugar. Pouco a pouco eu vou levando vocês. E no próximo vídeo eu volto de algum lugar daqui da cidade de Jihon.